É, mais uma vez vem o pessoal que me pergunta sempre, Sérgio Ricardo, o que é que te irrita? O que me irrita? Garçom desleixado, é, garçom desatento, vai no restaurante, garçom não tá nem aí com o negócio, pra hora do Brasil, às vezes vem com o tempo com o botão do negócio, tudo desabotoar, garçom que não tem higiene, trata a comida ali, fala durante, faz aquele perdigoto tudo na comida, isso me irrita. Agora, pra falar em garçom desleixado, tem aquele cara, chegou a pedir uma sopa, tá esperando a sopa, lá vem o garçom com um prato de sopa quente, com aquele dedão sem vergonha, carregando o prato com aquele dedão no meio da sopa. O camarada olhou aqui e falou, ô rapaz, peraí, tá com o dedo dentro da sopa. Não, eu vou explicar pro senhor, é que o problema é o seguinte, eu tenho um problema aqui, é um panariço, sabe panariço? É mesmo, machucado. Ah, machucado? É senhor, eu tive um problema aqui na cabeça do dedo, aí tava dando um pulzinho, sabe? É um panariço, é um curativo. Então o médico falou que tem que botar uma coisa quente, pra aproveitar a sopa aqui e botar o dedo, entendeu? Só pra curar. Ah, tu botou o dedo na minha sopa, pra curar o panariço? Tá certo. Perdeu, que tu não pega esse dedo e enfia naquele lugar. Não, não senhor, sabe? Tava lá, tava lá. É que eu só tirei pra botar, pra trazer sua sopa. É. Vai fazer o quê? Enquanto isso, tem gente preocupada. Eu tô sentindo que tem gente preocupada. Quer ver? Naquele órgão famoso. Alô? Aqui é do Fodar-se. Fundo de Organização do Atendimento de Reclamações dos Cidadãos. De onde fala? Ah, o quê? Ah, é. O Alegria é o meio-dia. Acabou. Meu Deus, mas me escuta uma coisa. Quem é que agora vai encher o meu saco? Me explica. Se aquele pessoal do Alegria é o meio-dia, que venha me enchendo o saco. Acabou. E agora? Ah. Que melda. O quê de melda? O Alegria é o meio-dia. Acabou. Bom, a de melda ainda tá preocupada, mas tem aquele ministro que de vez em quando dava entrevista, no Entrevista Imprevista, no Alegria é o Meio-dia, é o ministro Felipe Pela Saco. Aquele que defende o governo. Ô, Pela Saco. Ele não tá nem aí pra hora do Brasil. Seu amor, o quê? Porque o povo não colabora com o governo. Essa é a verdade. O povo não colabora com o governo. Agora fica o povo falando que falta trabalho, falta trabalho. Mas falta trabalho sim, ministro. Olha só, olha, mas o povo, o povo não colabora com o governo. Como é que falta trabalho? O brasileiro não gosta de trabalhar. O brasileiro não gosta de trabalhar. Eu sempre ouvi nos astrônomos, por exemplo, que o sol trabalha. Olha, a natureza trabalha. O mar trabalha, indo e vindo, o tempo todo. Entendeu? A lua trabalha, girando em torno da terra. O vento trabalha, se movimentando. E o brasileiro? O brasileiro vai pra praia. Vai pra praia pra quê? Pra contemplar o mar e trabalhar. Fica olhando o mar e vir. Fica olhando o sol, o sol trabalhando, emitindo raio. Ou seja, o povo não colabora com o governo. Mas, ministro, como é que vai ficar a situação do emprego se tem 10 milhões de desempregados? 10 milhões de desempregados? Olha, o emprego não importa. O emprego é uma coisa melhor. No Brasil, por exemplo, o emprego nunca deu certo. Porque o povo não colabora com o governo. Você quer ver? O único emprego que deu certo aqui não é o emprego. É o emprego. O que é o emprego? É quando o sujeito bota o prego na parede, tira o paletó, bota o paletó no prego e vai tomar um cafezinho. Por quê? Porque o povo não colabora com o governo. O ministro está nessa aí. E, antes disso, só trazendo alguém para investigar isso aí, né? Para ir acabar com esse negócio. Sim, Jones, Mukirana Jones, poderia investigar. Mas, com o desemprego, eu também dancei. E agora, eu, Jones, Mukirana Jones, está de férias. Galera, alegria, sempre.